Oi gente, a mulher, tá gripada, tá todo mundo gripado, fala oi Oi Tá ruim, tá gripada Gripe, sinosito e tudo, tudo junto É Essa temperatura é pesada Eu ia dizer é foda né É pesada A gente já tá acostumado, mas Dentro, como eu falei, dentro de casa é muito frio, sabe E aí a gente se acomoda ficando dentro de casa ali Deitado, assistindo Netflix, comendo Enrolado no lençol Quando não vai trabalhar, sim né E agora no inverno, como diminui bastante os trabalhos É praticamente todo mês aí deitado embaixo do lençol E daí eu vou aproveitar pra comentar já sobre isso né, hoje Sobre os cuidados que a gente tem que ter aí Deixa eu fazer assim que tá pegando o lado do sol aqui Os cuidados que a gente tem que ter aí Nesses meses de frio né Principalmente pra quem pretende emigrar Eu vou dar um alerta pra vocês aí, tá bom? É interessante como muda Porque aqui no verão, meu amigo Você não encontra lugar nem pra botar uma cadeirinha Já no inverno É essa tranquilidade Ainda tem gente Só basta fazer sol Que o povo sai aqui Lá atrás dá pra ver Um pessoal sentado ali com as cadeirinhas Ali atrás, ó Também Deixa eu virar a câmera pra vocês verem É que tá pegando o reflexo do sol Mas ali tá a polícia dando um baculejo Ali uns rapazes que estavam sentados Tem um cara que tá de sunga ali, velho Acho que tava tomando banho, ó E aí, rapaziada, ó Já sentamos aqui Eu e a negra venha Ó Já sentamos aqui pra tomar um sozinho Pra ver se essa mulher passa dessa gripe Tá ruim aí Tá ruim Hoje cedo me ligou um inscrito Me mandou mensagem Pedindo socorro, né Pedindo ajuda Porque ele tava com muita febre Resfriado, gripado É a mesma coisa? Resfriado e gripado? Gente Pois ele tava gripado Tava com muita febre Não tinha dinheiro pra comprar remédio Ele tava falando e De que não sabia o que fazer, né Que ele não tinha plano de saúde Ele deve ser recém-chegado aqui E daí ele tava perguntando a mim O que é que ele fazia, né Eu falei pra ele Vai no hospital Vai no hospital Eles vão te atender Eles vão te atender Fala que tá aqui Que não tem documento E que precisa de atendimento Eles não podem recusar o atendimento Agora depois a conta chega, né Eles vão pegar Leva o passaporte Eu falei pra ele Eles vão te atender Fala que necessita do atendimento Agora depois a conta chega Entendeu? Depois chega uma cartinha Com o valor Do teu atendimento aí Pra tu pagar É aí Aí é critério Mas se a pessoa tá doente Tá ali Não tem dinheiro Não tem nada Vai pro hospital, pô Depois vê o que faz Primeiro se cura, né Se cuida E depois vê o que faz Ó Tem mais trabalho no verão? Tem Mas quando a gente chega aqui no verão Que a gente começa a trabalhar Já começa com aquela coisa impactante Entendeu? Porque os trabalhos são duros E daí você vem no Brasil Já tem o costume de ir O tipo de trabalho no Brasil Quando chega aqui no verão Você vai trabalhar muito E no verão aqui é muito calor, cara No inverno é muito frio No verão é muito calor O meu chefe A gente tava trabalhando em uma praça Que o meu chefe tava trabalhando Só de sunga, velho De cueca Não foi? Eu não te contei? Foi Só de cueca E aquele bonezão de palha na cabeça Em uma praça pública Lá em Valência Entendeu? Eu falei Bota isso aí Se a polícia é passada E para, pô Tem criança brincando aí Eles não tão aguentando não Calão não E o cara é espanhol Valenciano Então, velho É uma questão de preparação Sabe? Vocês tem que vir Bem preparado, né Tudo bem Tem muita gente que prefere Migrar em dezembro Porque os aluguéis São mais baratos Realmente Dezembro Novembro Janeiro São mais baratos É mais A questão do trabalho, né Sim, mas o importante é por isso Se você traz um dinheiro Um pouco pra se manter Uhum E agora você vai encontrar Assim Não é que esteja fácil Mas vai ser mais fácil Um pouco de encontrar Tipo uma casa É Que no verão já é Bem mais difícil Né? É importante É importante trazer Independente do mês que for Se for verão Ou se for inverno Entendeu? Se for Esses meses aí Mais calor Né? A partir de junho Julho Por aí É Agosto Independente se for dezembro Que é frio pra caramba É Trazer dinheiro, cara Trazer dinheiro Vim preparado Entendeu? Vim com dinheiro de emergência Acontece alguma coisa Vocês estão com Com dinheiro guardado aí Entendeu? E E já vim Não pode ter erro Vocês tem que saber Pra onde vai Pra que cidade Vocês vão morar Entendeu? Se ali tem emprego Vocês não podem vir aqui Pra tá Pra tá Fazendo teste não Entendeu? Ah, eu vou morar No No norte da Espanha Num pueblo Que não tem nada Vou ficar tantos meses lá É os meses que você vai ficar lá É os meses que você vai gastar Todo o dinheiro Depois de um tempo Pra mudar pra outro lugar Entendeu? Aí vai ter que estar pedindo A família pra voltar É bom chegar já num lugar Onde tem É A gente fala aqui movida Né? Onde tem vida Onde tem É É Trabalho Onde tem movimentação De pessoas Todos os dias Não aquele pueblo parado Morgado Ali é só pra quem tem dinheiro Comprar a casa Pra ficar morando ali E aí você já não paga o aluguel Porque ali são mais em conta Pra comprar a casa Mas pra Pra vir pra cá Pra tá ali Ah, eu tô Um exemplo, né? O norte mesmo O norte da Espanha Que é aquela região ali Tem lugares ali Que são bem pacatos São bem parados Você vai pra um lugar Daquele ali, cara O dinheiro acaba E você fica rodado É isso que eu tenho que dizer Entendeu? Então tá Esse é um vlog Eu começo gravando aqui E a gente termina Em outro lugar Vamos caminhando Vamos trocando ideia Tá bom? Tchau Tchau Vamos aqui curtir um pouquinho a praia Pra aproveitar esse pouquinho de calor E já eu volto aí É, gente É, gente Tomamos uma cerveja ali já Aproveitamos o dia Hoje que fez Um pouco de sol Saímos um pouco Já estamos chegando em casa E eu tô já finalizando esse vídeo Olha o castelo lá em cima E tem gente lá Dá pra ver Minha moto é a única Que tá coberta? Não Tem outra ali que tá coberta Tá vendo? E estamos chegando ao fim De mais um vídeo Tchau Tchau